Duas coisas importantes que vocês falaram. A primeira é a questão dos princípios. Eu passo 90% do meu tempo nas redes sociais falando de princípios de investimento. E as pessoas não aguentam mais me ouvir, mas eu vou falar porque é o mais importante. O mais importante não é você saber calcular a valuation de uma empresa, calcular fluxo de caixa descontado, saber escolher uma ação. Isso não é importante. Isso você vai num fundo e você resolve em um, dois. O mais importante é você ter princípios, é você ter o alicerce. É a questão, se você só tivesse princípios, ou você tinha, mas você não aplicou, você se cegou pela ganância naquele momento em 2008. Se você tivesse o princípio de alocação de portfólio, bolsa não é pra por todo o dinheiro. É um pouquinho, é a pimentinha. Quando eu falo um pouquinho, pode ser 30, 40%, é bastante. Até 40% é o portfólio arrojado. Mas você não vai por 100% do seu dinheiro na bolsa. Graças a Deus, você tá aqui hoje pra contar essa história e você... O meu foi insensatez. É, não, e eu quero dizer assim, você superou. Sim. E passou. Agora tem gente que pega todo o dinheiro, se endivida, pede o dinheiro pro tio, vai pra bolsa e perde tudo. E, assim, a vida dele acabou. E coloca na culpa, às vezes, do outro, né? Tira uma força fora que você não foi culpada. Eu não, eu fui culpada, eu fui responsável, eu fui um cara insensato. E contrai empréstimo pra investir na bolsa, enfim. Então, alocação, né? Diversificação, você também não fez. Você investiu em só uma empresa. Meu, a gente tem que investir em 10, 15, 20 empresas. É uma carteira bem diversificada. Então, primeiro, eu não vou colocar todo o meu dinheiro na bolsa. E o dinheiro que eu vou pôr na bolsa, eu não vou colocar em uma empresa só, vou colocar em várias. Pensamento de longo prazo. Você resgatou o dinheiro em quanto tempo depois? Olha que loucura. Em 2008, pelo falecido Bovespa, eu recebi uma carta todo mês, né? Porque eu não tinha rap em 2008. Eu recebi uma carta, como é que estavam os meus rendimentos. E, assim, virou pó, literalmente. Meus 7.500 reais virou, tipo, 2,50. Que preço quebrou. Sim. Então, virou pó. Só que eu fiz o processo contrário. Falei assim, cara, não era pra ser assim. Aí, eu conheci umas 3, 4 pessoas que, pô, esse cara é muito profissional. O cara vai bem pra caramba, pô. Aquele também vai muito bem. O que que eu fiz de errado? Aí, eu comecei a estudar. Comecei a ler. Eu lembro que naquela época eu li o livro Investidor Inteligente. Sim. Aí, eu comecei a fazer um trabalho que era pra ter feito antes de tomar a decisão. Uhum. Geralmente, as pessoas... E, assim, ainda bem que eu tive esse discernimento de apontar o dedo pra mim. Sim. Porque, qual que é a minha régua? Se alguém tá indo bem e eu não tô indo mal, a culpa não é do fogão, é do cozinheiro. Uhum. Então, eu já falei assim, o que que eu fiz de errado? E aí, eu fui começar a ler e entender. Eu falei assim, nossa, eu fiz tudo errado. Aquela coisa, né? Quando você tem algumas confirmações, é muito legal. Sim. Não só do que você... Do que que você tem que fazer, mas, às vezes, na vida é importante saber o que não fazer. Uhum. Só de saber. Por que que princípios... E não ter um mapa é melhor do que ter um mapa errado. Perfeito. E por que você fala de princípios e não é muito legal? Os princípios, não só eles te dizem o que você tem que fazer, mas eles te protegem do que você não deve fazer. Exato. É, fulano chegou com investimento X pra mim. Eu sou leigo, não sei o que que é investimento X. Tenho princípios. Eu vou colocar um tiquinho do meu dinheiro no investimento X e, né, vou colocar 1% que seja. 1% não vai me matar se for a zero. Mas, se essa promessa que tal pessoa tá falando, nossa, todo mundo nas redes sociais tá falando do Bitcoin, não sei nada, não sei o que que é Bitcoin, mas eu vou pôr 1%, porque vai que todo mundo tá certo. O 1 pode virar 10 e o 1 se virar zero eu não morri. Então, isso são princípios. Aquele 1% pra você aprender, né, pra você entender como funciona dinâmica, resgate, como é que compra, como é que saca, aqui com uma carteira digital, né, que contou. Então, você aprender. Qual que é uma coisa... E só outra coisa que ela falou depois, isso de ganhar mais e gastar mais é batata. Todo mundo acha, ai, eu vou começar a investir quando eu ganhar mais. Ai, começa a ganhar mais, vai gastando tudo. O que a gente mais tem hoje, gente, é família que ganha 100 mil reais por mês, 150 mil reais por mês. E gasta 151. E gasta mais. E tá ferrado no banco, porque quanto mais você tem, mais difícil é o controle, né. Isso aconteceu comigo também, eu sou educadora financeira, pensa quem já tem um pezinho ali, né, no consumismo. Quando eu vim pra São Paulo, eu também, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu ganhava 200 reais dando aula de dança. Com 18 anos ainda, eu dava aula de dança, não era muito mais que isso, eu ganhava 600 reais por mês. Ai, quando eu vim pra São Paulo, que eu precisei me bancar, eu ganhava 2.900 reais. Eu lembro que eu... Eu lembro que, né, como se eu não fosse lembrar onde eu morava. Eu morava no centro de São Paulo, na rua do Mackenzie, ali na Maria Antônia, e eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que fazer mercado, eu tinha que pagar tudo com 2.900 reais. Hoje eu olho pra trás e eu não acredito como eu vivia. Se eu tivesse que hoje viver com 2.900 reais, eu fico imaginando como, mas dava certo. E hoje eu consigo, às vezes, tem meses que eu preciso falar, caramba, Betina, o que você fez aqui, que você tá gastando mais, você ganha. Eu, como educadora financeira, então, é um trabalho mensal mesmo, pôr na ponta do lápis e a hora que você levanta o pé do acelerador, você fala, caramba, peraí, deixa eu pôr o pé no freio. Levanta o pé do acelerador, não, né, pisa no acelerador, você precisa falar, caramba. Então eu faço acompanhamento, mas às vezes eu, que tenho essa mentalidade, passo um pouquinho do limite.